E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valsés e você está no Nude Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. Esse vídeo é pra você que quer acessar o seu iHost remotamente através de um endereço sem precisar ter um domínio. Você já ouviu falar do Homeway? Eu vou mostrar como você configura uma conta gratuita no Homeway e como configurar o seu Home Assistant no iHost pra que você consiga acessar de qualquer lugar do mundo. E se você quer deixar a sua vida mais eficiente e sua casa mais inteligente, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu tô postando vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like e compartilha com quem ama tecnologia. Nos siga também no nosso canal do Telegram. E se você quiser acessar o seu Home Assistant de qualquer lugar, se segura na cadeira e vem comigo. Pessoal, muita gente me pediu aqui como acessar o seu Home Assistant no iHost remotamente. Eu tenho um vídeo no canal que eu explico como acessar através do Tail Scale, mas ele fica um pouco limitado. Vocês têm que permitir alguns dispositivos e sinceramente não é tão usual. A maneira que eu vou explicar pra vocês agora é através de um site chamado Homeway. Vocês fazem um cadastro e a partir dali ele cria pra vocês um subdomínio e vocês podem acessar o Home Assistant de qualquer lugar. Muita gente vai me perguntar se é seguro. Pelas pesquisas feitas eu encontrei que ele é mais seguro que o Naboo casa. Vocês também podem fazer a configuração da Alexa e Google Home dentro da plataforma, mas não vai ser o intuito desse vídeo. Talvez um próximo vídeo eu explique pra vocês isso. Vou mostrar pra vocês primeiramente como fazer o cadastro e depois a configuração do add-on. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai entrar aqui num site chamado homeway.io. Esse endereço eu vou deixar pra vocês na descrição como todos os outros. A gente vai fazer o login aqui ou o cadastro. Eu já tenho um cadastro feito, tá? É bem simples, vocês podem escolher fazer o cadastro através do Google ou vocês podem criar um usuário, uma senha, da maneira que vocês acharem mais fácil. Pra começar, a gente clica aqui, ó. Setup your home assistant now. Então vocês cliquem uma vez aqui. Aí ele vai perguntar se vocês já instalaram o add-on e tudo mais. Então a gente não vai usar isso aqui, porque é um pouco diferente no Docker. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai entrar aqui no iHost, no home assistant do iHost. Pré-requisito aqui. Vocês têm que ter o home assistant já instalado. Se vocês não tiverem, tem um vídeo que eu explico como fazer isso. A gente vem aqui, ó, primeiramente no usuário de vocês. E nós vamos vir no segurança. A gente vai precisar criar um token de acesso de longa duração. Então a gente vem aqui, ó, criar token. E a gente dá um nome qualquer. Vou colocar aqui homeway app. E vou dar um ok. Ele criou um token. Eu vou copiar essa chave aqui. Fecho. Vou colar isso aqui num bloco de notas. Isso aqui é o que vocês precisam fazer no home assistant. Aí a gente vai voltar aqui no iHost. A gente vai adicionar um add-on chamado homeway.io homeway. Ele já está adicionado aqui, ó. Se vocês olharem, é esse aqui, ó. Homeway.io homeway. Ele já está adicionado aqui no meu iHost. Eu só vou dar um executar. Primeira configuração. A gente vai rodar ele como bridge mesmo. Antes disso, vamos criar um volume aqui, ó. A gente dá um create volume. E aí eu vou colocar o nome aqui de homeway. Confirmo, tá? A gente volta lá, então. E aí voltando aqui, ó. A gente tem aqui a opção de bridge. Aqui na porta vocês não coloquem nada. O volume vocês escolham homeway. Aqui vocês colocam barra data. E aí a gente vai marcar essa opção aqui de show advanced settings. Pessoal, isso aqui tudo tem lá na página do homeway. Eu vou deixar pra vocês o link de configuração no Docker. A gente vai precisar de duas variáveis de ambiente aqui, ó. Que é esse environment variable. Primeiro, home assistant IP. Vocês precisam pegar o IP do home assistant de vocês. Não vai funcionar se vocês colocarem o iHost.local e o 2.8123. Não funciona. Então a gente vai pegar o IP. O meu IP aqui é esse aqui, .5.157. E aí a gente vai adicionar mais uma variável de ambiente. Chamada home assistant access token. Eu vou deixar pra vocês também na descrição. Qual que é o valor que eu vou colocar aqui? Aquela chave que eu copiei no home assistant que é o que a gente criou. A gente cola esse valor aqui. E aí, pessoal, tá pronto, tá? Eu vou dar o run aqui. Enquanto ele executa, eu só vou mostrar pra vocês aqui onde que eu vi o IP do meu iHost. É só clicar aqui na engrenagem, ó, no settings. Vocês vão ter aqui, ó, o IP. Inclusive, tá errado, ó, o 5.7 aqui no meu, né? Então eu vou ter que voltar lá e vou ter que reconfigurar. É até bom pra eu mostrar pra vocês, ó. Como é que a gente faz? Eu preciso excluir e desinstalar? Não. Eu só clico aqui e vou clicar na lata de lixo que é o delete. Esse delete aqui, ele vai deletar somente as configurações. Ele não deleta o add-on. Então, vamos lá. É bom que eu vou configurar de novo pra vocês verem. Ó, aí eu venho no run novamente e aí vamos lá. Escolhe o home way, coloca aqui barra data, mostra as opções e aí a gente vai colocar uma variável de ambiente chamada home assistant IP 192.168.57. E vamos adicionar mais uma chamada home assistant access token. E a gente cola aqui o valor, beleza, pessoal? E aí vamos dar um run. Ó, se a gente olhar no log, a gente consegue verificar se tá tudo ok ou se deu algum erro. A gente vai atualizando aqui, ó. Então, olha só. Ele tá dizendo aqui que começou a conexão aqui no 192.168.557. Conectou ao servidor do home way. Beleza. Aí, olha só. Ele deu um endereço aqui embaixo que ele mostra aqui home way.io get started. Ó, a gente precisa copiar esse endereço aqui. E colar numa nova aba, ó. Vou colar aqui esse endereço. Aí ele já vai entrar no home way. Ele vai dizer assim, ó. Pra gente colocar um nome dessa instância. Dessa instância. Eu vou colocar aqui iHost. E vou dar um finalizar. Ó, conexão segura estabelecida. Então, tá lá o host, iHost online. Se eu clicar aqui em conectar. Olha só, pessoal. Que mágica. Já conectei ao meu home assistant remotamente. Olha o endereço que tá aqui em cima, ó. iHost.homeway.io. Esse é o meu endereço na internet do meu home assistant. Então, eu posso ir em qualquer lugar do mundo. Colocar esse endereço que ele vai acessar o home assistant. É só isso que vocês vão precisar fazer. Então, esse é um vídeo mais rápido. Até pra mostrar pra vocês que tem essa opção. E depois, talvez eu faça um vídeo mostrando pra vocês. Como fazer a conexão da Alexa, do Google Home. Aqui pelo Homeway. Galera, o que vocês acharam dessa forma mágica. De acessar o seu home assistant de qualquer lugar. Deixa aí nos comentários. E se tiver qualquer dúvida, também eu ajudo vocês. Pessoal, antes da gente finalizar o vídeo. Eu gostaria de deixar claro aqui pra vocês. Que eu testei pouco ainda essa forma de acesso pelo Homeway. O que eu percebi é que é um pouco mais lento. Do que as formas tradicionais. Por exemplo, o Cloudflare ainda não consegui fazer funcionar no iHost. Mas ainda estou na captura. Se alguém tiver aí a ideia de como fazer. Deixa nos comentários também pra ajudar a gente. Mas no geral, pessoal. Achei muito simples essa configuração. E se vocês curtiram esse vídeo. Já deixa um like. E compartilha com o maior número de pessoas. Assim vocês ajudam demais no crescimento do canal. E eu gostaria também de fazer um agradecimento a todos os membros do canal. Vocês perceberam que agora no final de cada vídeo. Tem o nome de cada um que está fazendo a diferença aqui na comunidade. Obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como criar uma conta gratuita no Homeway. 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 Eu vou mostrar como você cria uma conta gratuita no Homeway. E ainda... Eu vou mostrar pra vocês como criar uma conta gratuita nesses... No Homeway. E como... Oh, velho. Do negócio... De acessar o Home Assistant. Eu testei... Consegui acessar o meu Home Assistant. E eu... Deixar claro aqui pra vocês que eu testei pouco essa forma ainda do Homeway. Como é... Como é f... Como é f... Como é f... Como é f... Legenda Adriana Zanotto